Olá, queridos inscritos, e quem ainda não é, não deixe de inscrever-se no canal Orelha do Livro, que apresenta fascinantes exemplares todos os dias. Temos sinopses de livros, as melhores séries de TV em livro e os melhores filmes e séries de TV. Hoje teremos o seguinte. As melhores séries da TV Alba Categoria Literatura e ficção Alba, série adaptada do romance turco Fatima Gol. A personagem volta à cidade natal para as férias de verão. Logo na primeira noite, Alba sai para se divertir com amigos, mas acaba acordando nua e machucada em uma praia. Ela não se lembra de nada da noite anterior, mas tem a certeza de que foi violentada. Ao invés de ser acolhida por todos em sua cidade, acaba sendo alvo de desconfiança e de querer desestabilizar jovens ricos e de boa família, acusando-os do crime. E seu namorado é ou não culpado? Deixe seu like, compartilhe, ative as notificações e boa leitura. Até a próxima!